Passar essas informações pra vocês. E agora, às 7h16, nós vamos contar que estamos acompanhando aí as mudanças nos atendimentos no UGOL e também no Hospital da Criança e do Adolescente, o ECAD, aqui em Goiânia. A partir de agora, de hoje já, tá? As unidades vão focar apenas nos chamados atendimentos graves de média e alta complexidade. Pra que isso aconteça, vai ter triagem dos pacientes antes que ele entre mesmo na recepção desses hospitais. O João Vitor Guedes, conta pra gente como é que vai ser essa triagem. Já começou efetivamente. Anderson, essa triagem começa hoje em um caráter educativo. Aí, depois disso, aí sim vai começar pra valer esse atendimento somente de alta complexidade nos hospitais no UGOL e no ECAD. Essa carreta da saúde de responsabilidade do município já está estacionada aqui no UGOL e também terá uma carreta lá no ECAD, no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente. Nesse primeiro momento, essa carreta estará aqui para orientar os pacientes e também há uma orientação com as prefeituras de Goiânia, Aparecida de Goiânia, e também Senador Canedo. Aqui nessa carreta tem três consultórios e também uma sala de procedimentos de baixa complexidade. Aqui deverão ser atendidos aqueles pacientes de baixa complexidade, de casos leves. Porque, segundo o próprio UGOL, a própria Secretaria Estadual da Saúde, só aqui no Hospital de Urgências da região noroeste, em julho e agosto, mais de 18% dos atendimentos foram de casos leves aqui no hospital. E o UGOL, que foi construído, foi feito para atender casos graves de alta complexidade. Então, esse atendimento de só casos graves nesses hospitais de urgência, segundo a saúde, foi um pedido do Ministério Público para desafogar essas unidades. Então, a orientação é para que as prefeituras orientem os pacientes para que casos leves de baixa complexidade sejam atendidos nas unidades municipais, unidades de pronto atendimento e também unidades básicas de saúde. A partir daqui, quando o paciente chega, se ele for de baixa complexidade, ele vai ser orientado aqui nessa carreta, vai ser feita uma triagem para que ele possa procurar, então, uma UBS ou, então, uma UPA para passar por esse procedimento. Isso porque todo paciente que entra numa unidade de saúde, ele é classificado, é a chamada triagem. E aí, a ficha dele pode ser verde ou azul, que são casos de baixa complexidade, ou então amarela, vermelha ou laranja, aí já é alta complexidade. Então, pacientes com essas fichas amarela, vermelha e laranja serão, sim, continuarão a ser atendidos no UGOL, no ECAD. E esses pacientes de baixa complexidade, aí sim, deverão procurar uma unidade básica de saúde. Nesse primeiro momento, segundo a própria Secretaria Estadual da Saúde, eu chequei hoje de manhã, nenhum paciente deixará de ser atendido. Isso porque esse período ainda é um período educativo, para que tanto as prefeituras quanto os pacientes possam aí se adaptar a essa mudança. Ainda não há uma data certa para que esses atendimentos passam realmente a valer. Mas a orientação, Anderson, é que os pacientes e as prefeituras já possam aí ir se adaptando por conta aí dessa questão, por conta dessa mudança de atendimento que foi um pedido do Ministério Público para desafogar esses hospitais. Viu? Voltamos com você. Tá certo, João. Vitor, como você disse, é educativo, a gente vai mostrando aqui a evolução desse processo. Agora, essas pessoas procuram esses hospitais, não é porque elas, às vezes, não sabem disso, é porque elas têm a certeza, talvez, de um atendimento melhor do que nas UPAs e nas UBSs. É importante, então, que essas unidades de saúde municipais, de uma forma geral, tenham esse atendimento, para que eles, então, possam já ir direto para elas, que é o mais importante, né, João Vitor? Que é o atendimento que tem que acontecer. Então, obrigado aí pela sua participação e, ao longo dessas mudanças, você vai contando para a gente o que está acontecendo.